Eu sou grata a Filipe, nesses 108 anos, pelo cuidado que ela tem com os seus membros. Eu sou fruto de cuidado dessa igreja e eu louvo a Deus que há uns 108 anos. Eu sou grata a Penerife do Evangelho do Direito do Mundo, pelo Ministério de Oração, que é uma licença que sustenta essa igreja em oração. Também sou grata pela obra missionária que tem caminhado durante esses anos, que é a primeira igreja da igreja do Direito do Mundo. Eu tenho 188 anos e eu tenho em Teresina. Aquele que vem à minha mente, cheio de gratidão e alegria, é o grupo permanente de oração da Filipe. Eu louvo a Deus por participar desse grupo. É um grupo que me alega, me edifica e me mostra como é bom cuidar do outro. Eu sou grata a Filipe, tenho 108 anos da Filipe. Eu estou em integração com tudo que eu aprendi, com as pessoas que eu conheci no Samaral da Igreja e que eu possa continuar aqui aprendendo ainda mais sobre Jesus Cristo. Eu sou grata pelos 108 anos da Filipe, pelos irmãos que vieram hoje pregar essa palavra maravilhosa e o mundo seguiram esse ensinamento, ouviram esse chamado e até hoje estão aqui. Não são eles que estão aqui, que permanecem, mas foram os discípulos e os discípulos que estão aqui. E eu agradeço por ser bem acolhida e por muitas gratidões, irmãos e irmãs, a pastores que já passaram por aqui. Então eu sou grata a Deus porque Deus tem sido o grupo todo nesta igreja. Eu sou grata a Deus pela minha saúde. E quando eu estive aqui na cama, na minha estrada, na minha cama, eu falei que a igreja foi, eu vou sentir, me receber, os braços abertos, via na minha vida, 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 via na minha vida. E eu sou grata a Deus, eu estou no fim, mas eu não sabia que eles estavam lá, porque eu sou muito pastor. Então eu sou muito grata pela igreja, pela minha mãe, que acompanhou todo esse processo. E eu só quero te agradecer 108 anos a PIVI. 108 anos é uma história, de certo modo, longa, mas podemos resumir naquilo que Samuel disse até a PIVI, nos ajudou o Senhor. Eu sou grata a Deus, eu sou amigo de Jesus. E nesses 108 anos da PIVI, sou muito grata pelo acolomento e pela amizade dos membros da igreja. Eu sou grata pelos 108 anos da PIVI, pelo seu amor, pela evangelização, pelo seu cuidado com os membros da igreja. Por todos os membros da PIVI, por todos os membros da PIVI, eu sou grata pelos 108 anos da PIVI, porque tenho aprendido e serve. Eu sou grata por ser membro da PIVI, há aproximadamente 20 anos da PIVI, eu faço 20 anos que sou membro da igreja, pela oportunidade de servir, pelo acolhimento que eu sempre tive aqui, porque aqui nós encontramos servos realmente que se preocupam em levar a palavra de Deus. E é uma meta pessoal fazer parte desse grupo. Eu sou grata por vários motivos, mas três eu queria destacar. O cuidado da igreja, a oportunidade de servir missões e ter conhecido minha esposa aqui na igreja.